Música Então aqui é como se fosse na Itália o monolocale, né? Que nós sempre falamos, um apartamento pequeno É, pra uma pessoa Uma pessoa dá pra morar aqui Com essa vista, vocês vão ver Música Alô! Alô! Pessoal, estamos em Isbruck, na Áustria Na região do Tirol Uma região maravilhosa Que nós estamos amando E hoje vamos mostrar um pouquinho da cidade andando Afinal, eles adoram andar aqui, né Elisa? Eles adoram esporte E a gente não podia ficar de fora, né? A gente vai fazer uma caminhada por dentro da cidade E esse aqui não é o principal rio da cidade Esse é o rio Dill, é um rio menor Que cai lá no rio Inn, que é o rio principal E olha só De Innsbruck Inn, o nome do rio E Bruch, que significa ponte em alemão Então essa junção deu o nome à cidade de Innsbruck A capital do Tirol As margens do rio Inn tem uma ciclovia muito legal E também é uma pista Para as pessoas praticarem esportes Corridas Ou mesmo passear normalmente É muito bonito porque tem muita natureza Quando não tem natureza tem construções belíssimas Sejam modernas, históricas É um prato cheio para quem quer passear dentro da cidade Esses bondes maravilhosos Não transitam apenas aqui na cidade Aqui no centro de Innsbruck Eles levam a gente muito longe Eles sobem as montanhas Vocês vão subir com a gente nos próximos vídeos Vocês vão ver que legal Nós estivemos em Bolzano E notamos aqui bastante semelhanças, né? Bolzano guarda bastante semelhanças Com o Innsbruck Porque elas faziam parte de uma única região O Tirol Depois foram divididas Hoje Bolzano faz parte da Itália Aqui da Áustria Então eles chamam ali de sul do Tirol E aqui Tirol E aqui Tirol E aqui Tirol A Áustria A Alemanha Suíça Elas tem uma tradição de padaria Becker Rai Muito, muito interessante Eu considero os pães alemães Os tripos de forma geral Um dos melhores pães do mundo Tem muita variedade Bastante pães integrais também Vários grãos Vários grãos É o pretzel O recheado com manteiga Parece uma coisa tão banal Esse é o tipo de coisa que você só come Nesses países de cultura alemã É uma delícia, gente É nada e muito ao mesmo tempo Bom, eles tem a cultura de tomar um café Seja como americano Ou como italiano Aquele chafé Que nós pedimos errado Eu sempre esqueço Sempre que nós estamos nesses países A primeira coisa A gente vai tomar um café Ah, dois cafés Porque eles fazem aquele chafé E fica difícil Então tem que pedir sempre expresso Então pedimos o expresso E eles tem a tradição também De tomar um expresso Com esse leitinho Uma panada Italiano Um creme de leite Que a gente mistura com o café Essa é uma das raras exceções Que eu misturo alguma coisa no café Eu e Elisa Nós não tomamos café com açúcar Porque o café não é pra ser tomado com açúcar É simplesmente assim Então vamos lá Vamos tomar aqui um café Tirolês Mas é o último leite 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 Eu vou preparar o da Elisa Pessoal, esse leitinho Nós já tínhamos visto Algumas vezes Em outras viagens Que nós fizemos aqui Para essa região Toda região com cultura alemã E a gente não entendia muito bem A gente tinha até visto no avião E tinha tomado puro E tudo errado Mas com o café com o expresso Não tome puro Porque não é pão puro Ele tem que ser misturado Ele tem que ser misturado Porque ele é bem espesso E com o café fica muito bom Essa área que nós estamos caminhando com vocês Faz parte do centro histórico de Innsbruck Mas a cidade em si Ela é relativamente grande São mais de 100 mil habitantes Aqui na cidade E é realmente uma mescla De estilos arquitetônicos Innsbruck é a capital do Tirol Então Aqui nós encontramos Várias e várias particularidades Da arquitetura tirolesa E a arquitetura tirolesa Ela logicamente Acaba se fundindo muito Com a arquitetura alemã Aqui faz fronteira Com a região sul da Alemanha Da Bavária É muito característico Encontrarmos peças arquitetônicas Da cultura tirolesa Com pinturas que remetem O dia a dia O cotidiano As crenças Principalmente católicas Aqui é uma região Muito católica E também Características da nobreza de Viena Porque a um certo ponto O Tirol Fazia parte do império Austro-húngaro Que além da arquitetura barroca Mais antiga Também Ela se destaca Pela arquitetura contemporânea Arquitetura moderna Então nós encontramos Vários exemplares Das duas arquiteturas Em algumas horas Que eles estão juntos Ali Quase que Uma harmonia completa E isso é muito legal E essa ponte que nós estamos É a verdadeira Inbrook Isso mesmo Sem um S O nome dela Dá um nome à cidade Pessoal O que vem por aí É muito legal Nós fizemos uma caminhada Nessa montanha Na montanha lá ao fundo Aquela lá à direita E uma que não dá nem pra ver daqui Acompanhem Em 1495 Duré O famosíssimo pintor alemão De Nuremberg Um dos maiores pintores De todos os tempos E estava de passagem Ele saiu lá de Nuremberg E estava indo até Veneza Foi dar uma voltinha ali Passar as férias Certamente Foi retratar as belezas de Veneza E o imperador Maximiliano Primeiro aproveitou Que o Duré Estava aqui na cidade Fazendo uma pausa Entre uma coisa e outra E encomendou uma obra Que seria muito importante Para a cidade Porque Foi a primeira pintura De paisagem Retratando Innsbruck Exatamente aqui Deste ponto O que ele fez Foi como se fazia na época Ele pegou o rascunho Levou depois para Nuremberg Em seu estúdio E depois finalizou a obra Hoje esta obra se encontra No Museu Albertina Em Viena Que nós já visitamos Alguns anos atrás Ficamos completamente Encantados Em 2015 A artista Catarina Sibulca E a arquiteta Silvana Bodai Fizeram uma releitura Desse importante momento Para a cidade de Innsbruck Já que ele retratou Exatamente aqui Nesse ponto Os seus rascunhos Então elas criaram Essa interessante arte Em ferro Junto Dessa estrutura Que já existia Aqui em Innsbruck E é muito legal E muito emocionante Também Eles colocaram A imagem Em miniatura Da obra de Durem A imagem A imagem Da obra de Durem A imagem Deirem A imagem Criat A imagem 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 Legenda Adriana Zanotto